Seguinte, acabamos perdendo a parte do Rodrigo, do vídeo dele, então vai tá sendo só a minha visão, mas deixa o like mesmo assim, valeu, siga com o vídeo. Ih, fale pessoal, tu legal que é o Desce? É o Rodrigo, e daí pessoal, beleza? Voltamos aqui com o T-Forest, né Desce? O que nós vamos fazer no T-Forest e Desce? É isso mesmo, e hoje nós vamos acabar essa cama aqui no canto, ó, tá vendo ela? Minha nossa, eu peguei uma pele de coelho e acabei, ó, dá pra dormir nela, maluco! Dá pra salvar e dormir. Não, eu tô dormindo, não, não, não vai, não vai. Não, não precisa, se eu não dormir, o jogo não dorme, cara. Salve aí, pronto, vamos lá. Ih, vou pegar uma carne seca aqui também, você pegou todas as carnes aqui, vagabundo. Não, eu não comi, hein? Eu tenho coisa pra pôr aí, na verdade. Deixa eu ver aqui, eu tenho um lagarto seco, eu vou comer aqui. 100% cara, eu tô de fome agora. Um bagre. Tá vendo que um dia nós pegamos uma panela lá embaixo? Tô, mas nós não tem nada com essa panela. Vamos colocar essa panela em algum lugar? E ó, ó os muros da nossa casa, minha nossa, ficou pronto em offline, nós fez, porque pegar madeira foi muito demorado. Né? Tão põe nessa árvore aqui, ó, de casa. Tá certeza? Essa árvore vai ficar então? Vai, essa árvore não vai tirar ela daqui. Então, deixa eu achar aqui o local que fica isso pra colocar. As árvores são como nozes. Só que aqui vai uma panela só. Olha lá, você tinha uma armadilha caída aqui, mas não pegou nada. Tá quebrada. Isso acontece. Ó, aqui ó, coloquei minha panela aqui, ó, tá vendo? Não, peraí, tô pegando a armadilha aqui que tá quebrada. Você quer colocar sua panela aqui também? Será que dá? Dá, ó. Minha nossa. Aí, minha, deu certo aqui já. E aqui vai precisar de 12 madeira, porque o Rodrigo reclamou que não conseguia subir aqui, né? É, é, então põe aí já, já fez isso aí já? Já põe aí, só que falta madeira. Então tá, depois da construção, vamos lá. Mas hoje, não é isso a nossa ideia do vídeo, não é isso. É nós tentar achar a cabine do avião. Porque o nosso avião caiu aqui, né? Eu tô em cima dele aqui, dá pra ver que tem só um pedaço aqui. Falta um pedaço da frente, né? Falta, nós tem que ir lá ver o que que nós achamos dessa parte da frente. E pela lógica, pensa comigo. Foi o que eu pensei, deduzi. Se o avião veio de lá, tá vendo? Olha pra lá. O avião veio dessa região de cá. Caiu aqui. A ponta deve tá pra frente, ou pra um lado, ou para o outro, né? Ou pra trás, né? Pra trás eu acho que não ficou, né? Não, pra trás, pela lógica, não faz muito sentido. Porque o avião caiu de bico. Se eu pegar esse stealing e acertar no passarinho e mata? Eu acho que sim. Cadê o passarinho? Quando eu era moleque, eu caçava com isso aí, velho. Matei algum passarinho na minha vida. Verdade, velho. Tem um bicho aí. Eu vou dar pedra de shilling nele. Acerta ele, acerta o bichão. Não, mãe, cadê ele? Não sei. Você acertou esse ligado maluco. Olha lá, lá, o maluco, lá. Maluco? Tem três aqui. Pera, eu vou dar pedra de shilling nele pra ver. Sai, Vadiu. Ai, tô tomando de falta. Vagabundo. Uma coisa boa. Ah, tu matou todo mundo. É as armas nesse jogo. Aqui, esse aqui tá vindo ainda. Deixa eu matar ele no shilling. Pô, não acerta, desce. Olha isso. Ah, tô sem pedra também. Durão, aí, ó. Essa só foi boba. Eu não pego pedra. Tem umas pedra que é só no chão, às vezes. Posso? Sabe o que eu vou fazer com eles aqui? Sete fogo, é isso. Uma flecha. Um fogo. Ó, o bicho ali embaixo aqui. Tô andando aqui, sozinho. Tava acabando. Queimou todo mundo. E todo mundo queimou. Ah, vem. Cê tá andando aqui no nosso território. Sempre vem muito bicho. E nós nunca conseguimos fazer nada que nós quer no vídeo, né? É. Agora nós vai... Vamos, vamos vir aqui pra frente. Pela minha lógica. Você põe fogo nele? Nesse ali deixa sem, é. Eu vou jogar lá em cima, peraí. Aqui tem mais um já. Ô, beleza. Tô vado. Vai, mulherzinha, vai. Agora um pouco eu tava reclamando que não tava vindo, né? É, antes, antes de nós iniciar tava de noite. E o Rodrigo disse vim a pouco. Pedindo queria mais. Olha ali, ó. Agora um padre vim. Tô e aguardando é pra gravar. Mas esse jogo é muito da hora, velho. Cara, eu acho massa aqui. Esse local que eu tô aqui embaixo, cara. Tipo, pela minha lógica. Se eu não me engano, tem tirolesa no jogo, né? Cadê? Deixa eu achar. Tem? Tem aqui, ó. Tirolesa livre. Dá pra fazer uma tirolesa ali de cima. Até lá embaixo, maluco. Olha bem... E lá do outro lado tem uma... E lá do outro lado tem uma casa deles também, ó. Você não consegue colar tirolesa? Ai, eu fui lá. Eu acho que consegue. Tenta então. Ó o coelho bugado aí. Vai perto de você aí, ó. Deixa o coelhinho. Vai ser um correndo. Vai. Eu tô indo aqui pra frente pra ver essa casa deles. O lugar deles ali. Nossa, quase morrida é essa? Minha nossa, como consegue. Vou atravessar aqui a nado. Por isso seria bom fazer esse negócio. E atravessar diretão, tá ligado? Sem precisar nadar. Vou fazer? Próximo vídeo? Próximo vídeo, quem sabe? Hoje nós vai dar uma voltinha pelo mapa, né? Só andando um pouquinho. Depois nós vai na casa deles ali. Por que que os largados aqui na ver da praia mais tungão? Por que eles não tão no seu habitat natural? Tá, será que pode ser isso? Então é pra caçar largado, que é melhor. Não faço a mínima ideia. Tu que é o caçador de largado. Eu só tô subindo aqui a montanha. Essas plantinhas aqui dentro da água não dá pra pegar? Eu sou o Bear Grylls, cara. Um sobrevivente. Ó o servo aqui, você viu? Ó aqui, ó. Tem mala trancada, velho. É mala de flare, maluco. Só a mala de flare aqui em cima. Sim, sim. Eu quero matar o Bambi. Bambi entrou dentro da água e foi embora. Bambi tá lá, ó. Não, mas ele tava aqui. A letra de flare? Você quebrou alguma? Eu abri uma. Mas pegou tudo? O Bambi tá aqui, ó. Foge, seu vagabundo. Eu vejo, 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 vejo. Eu vou tacar fogo na minha flecha e vou queimar ele. Aí, era aí, maluco. Não, você acertou. Não, eu era aí. Não, mas eu vi ele... Queimei o maluco lá, ó. Tá vendo? Cadê o Bambi que tava aqui? Tá aqui. Ah, tá lá, ó. Essas flechas até que são baratinhas de fazer. Dá pra fazer mais volta e meia. Aí, maluco. Agora ele vai, Mandei. Correu. Cadê os bichos? Os bichos tá lá do outro lado? Era um bicho só. Eu acertei uma flecha de fogo nele. Aí, foi embora. Peguei o couro dele, viu? Peraí, tem que ter uma mira lógica pra isso aqui. É, mais ou menos um pouco abaixo do... Tem um bicho, tem um coelho. Ah, aqui tem maluco. Matei um largato. Ah, minha flecha acabou. Como é que faz flecha mesmo? É pena, quatro penas e o resto de... E uma flecha, quer dizer. E um... Flecha. E um graveto. Tá, falta a pena. Ó, pega aqui pra você, ó. Tem três. Uma bolinha. Já, já vai ficar a noite, viu? Só pra avisar. Ah, qual que é o meu focasinho por aí dormindo? Troquei de roupa, maluco. Vem ver minha roupa que eu tô agora. Minha, nossa. Ó, aqui tem uma maleta de flecha, velho. Sobe aqui em cima. Tem esquilo? Não é tudo de coisa que eu falei de flare. Sim, tem esquilo. Eu não sabia. Eu não... Não... Não compreendia. Tem bastante de flare, mas tem de flecha também. Deixa eu descobrir a mira. Ah, descobri a mira do bagulho. Cara, eu tô com 30 flechas, velho. Vem pegar flecha aqui se você precisa. Eu matei o esquilo, tá? Tá bom, tá bom. Tá, tô subindo aí. Até você subir, dois dias. Tô aqui já, velho. Onde você trocou de roupa? Numa maletinha aqui que tinha. Achei, já troquei também. Deixa eu ver a sua... Deixa eu ver a sua roupa. Deixa eu ver, maluco. Olha aqui pra cá. Você tá com a camiseta de um mundo, velho. Uma caveira com o mundo, minha nossa. Tá. E aqui, ó, tem... Tá abrindo todas as maletas. Tem flecha nos, não tá vendo? Tô, eu já peguei. Tem flecha, tem flare, tem outras coisas. Ó a casinha aqui em cima, então. Vamos lá dormir aqui? Vamos dar uma voltinha. Ainda não tá de noite. Deixa eu ver o que eu peguei agora. Caralho, velho. Tô rápido. Eu combinei, eu fiz aqui um mistura energética, cara. Eu fiz energético. O quê? Com a plantinha que tem aqui, uma plantinha mais comprida, tá vendo? Eu tô vendo. Como é que você fez? Eu juntei ela com a chicória. E se misturar as três, fica uma energética a mais, cara. E se misturar as três, foi a que tu tem. Que tu tem em chicória, babosa e aí em química ali, né? Você faz mistura energética, cara. Mas que foda, maluco. Isso é uma cor que eu não sabia. Ah, aqui ó, tem umas cabaninhas, velho. Digou? Achei mal, uma entrada de caverna. Achou? Achou. Será que tem uma caverna que tem o... Vamos fazer uma casinha básica aqui? Faz aí. Só pra dizer que eu não vou ficar salvo, onde é que é mais uma entrada. Você quer dormir? Vamos. Vou salvar aqui só primeiro. Dormir. Espero que fique dia. Ou quase. Tá bem. Quebrou, acabou. Quebrou? Sim, é uma noite e ela quebra. Já ficou dia, já? Completa essa aqui, ajuda a completar essa pra deixar salvo esse lugar. Vai ter a caverna aqui mesmo. Exatamente, por isso que eu vou salvar esse lugar. Salvar, tá? Vou salvar de novo. Já que eu salvei um de noite, agora de dia. Ah, se não falar que eu matei o coelho correndo, é mentira. Coelhinho é... Coelhinho é... Coelhinho é... Minha nossa. Aqui embaixo pra frente tem mauril. Na caverna nós entramos outro dia. Caramba, pela minha lógica, nós tínhamos que estar perto da cabine do avião, velho. Então, nós não achamos nada, né? Nós não achamos porra nenhuma. O tartaruga aqui, Dé. Você não quer levar o casco? Meu, eu já tenho um casco comigo. Nós não fizemos nada em casa. Lá em cima dela e ela carrega eu. Acho que não. Cadê seu nome? Aqui, atrás de você. Encontrei a luz, assim, não dá pra ver. Ó lá do outro lado tem canibal. Tem cambinal. Você vai lá? Eu fui lá no outro lado agora. Eu não quis ir lá ver as cabanas deles lá do outro lado lá. Eu queria, mas agora eu tô vindo aqui nele. Estamos meio sem foco. Nós temos que ter um foco principal agora. Entro em dois. Ah, ele sai correndo tudo. Ah, ele sobe na árvore? Olha, ele subiu na árvore. Olha lá. Sim, ele costuma fazer isso às vezes. Oxi. Digou? Vem aqui. Vem onde é que eu tô. Eu caio da árvore. Não, vem aqui onde é que eu tô. Só vem. Só vem ver o que eu achei aqui. Minha nossa. Vem aqui. Só vem. Maluco. Maluco. Você não tem ideia. Tem um bicho aqui me batendo. Pera aí. Tem mais três bichos aqui. Vem, vagabundo. Vem parar pra tu ver. Esses daqui são mais claros. Esses cambinau aqui. Esses daqui são uns monos de fogo, maluco. Esses daqui são uns monos de fogo, maluco, 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 maluco. Tô indo, tô indo. Eu matei já os três. Lá em cima com mim também era três. Mas não precisa de passarinho. Ainda bem que eu tinha armadura feita aqui pronta já por causa aqui. É, eu não tenho armadilha. Falta osso. Por causa que você quebrou a minha. Vai, vem aqui na frente primeiro. Vem aqui na frente. Depois nem off, não é queime esses malucos. Vem aqui, vem aqui. Vem comigo. Vem. Vem, por favor, vem. Só vem. Vem. Pronto, pronto. Vem aqui. Vai bem na bedolinha pra bater uma print daí. Nossa, tu achou o bagulho. Se eu cair lá, eu morro. Não, imagina. Capaz. Você sabe voar agora? Vai, tira lá, prende lá. Minha nossa. Olha pra mim, olha pra mim. Olha pra mim. Eu tô escorregando. Olha pra mim. Não vai tá na ponta. Olha pra mim. Não se abaixa, cara. Fica em pé, fica em pé. Pronto. Fim de batidinha aqui, show. Deixa eu te empurrar. Então, viado, você entra no carro. Achou um buracão, é maluco. Por que que tem esse buraco? E aquele lá no centro, lá? Você viu que tem um lá no centro? Tem um pé lá no centro. Se lembra que nós chegou até a metade disso aqui? Tá vendo ali um martelinho ali embaixo, ó? Até ali nós chegou com uma caverna, tá vendo? Aham. E o desce pra baixo, nós tem que dar jeito de descer. Por que que tem esse buraco? Era um... Tem como construir alguma coisa pra descer aí? Eu não sei como nós vai fazer. Nós vai ter que planejar muito bem isso. Tem que comer alguma coisa. Tem largata aqui. Eu tinha que fazer a fogueira aqui. Ah, eu também tenho carne crua aqui, bastante. Faz a fogueira. Mas então, como achamos isso, esse vídeo vai ficando por aqui, correto? Certo, é isso aí. Se gostou, deixa o like, compartilha e é nóis. É isso aí. E nós vai ter que fazer o quê? Pelo que eu vi, lá em cima é a nossa casa, tá vendo? Nós vai fazer o atirolês lá de cima aqui pra baixo. Vai. Pro buracão. Isso aí. No próximo vídeo. Esquece cabine de avião, esquece porra toda. Tá ligado? Aí. Vou tacar uma flare lá dentro. Tem como? Tem. Vamos lá ver o que acontece. Você tem que clicar com o botão esquerdo primeiro, viu? Com a flare. Oh, caralho. É impressão. O meu tem uma parede invisível aqui. Parece, tá vendo? Ah, então não vai dar pra fazer uma tirolesa direto. Tá lá embaixo. Tem uma parede invisível. Tô vendo. Fodeu, então. Meus planos ferou já. O que serve esse flare? Flare ilumina. E pelo que eu sei, tem uma arma de flare também. Mas então é isso. Agora vamos à tirolesa. Oh, você jogou o bicho em cima da carne? Vou lá. Ah, tá? Ah, tá? Ah, tá? Ah, tá? Ah, tá? Ah, tá? Tchau, tchau.